Vamos permitir que o Espírito Santo vá falando aos nossos corações, vamos permitir que o Espírito Santo vá abrindo o nosso entendimento para aquilo que Deus está fazendo em toda a terra nesses dias. O Brasil está na rota daquilo que Deus está fazendo, o Brasil está na linha, o Brasil está bem no caminho daquilo que Deus está fazendo em toda a terra. Há um mover de Deus, há uma ação do Espírito Santo de Deus que está agindo nos quatro cantos da terra. Para alguns esse movimento se chama adoração, para outros esse movimento se chama oração e para outros esse movimento se chama missionário, movimento missionário. Há um mover de Deus e muitos lugares estão sendo afetados por esse mover de Deus, muitos lugares estão sendo visitados pelo Senhor. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está nos atraindo para si. Então, eu quero falar sobre oração, eu quero que você preencha essa apostila aí, ponto por ponto, enquanto a gente vai estar ministrando, falando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração sobre oração. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre oração e glória. Então, quando a gente começa a experimentar um ambiente como esse aqui e vai abrindo, a glória de Deus vai se manifestando. Então, nós precisamos abrir os nossos corações e pedir a Deus que abra o nosso entendimento, porque orar é muito mais do que a gente simplesmente pedir, é mais do que a gente simplesmente apresentar as nossas necessidades. Mas, oração tem a ver com encontrar Deus, nós precisamos encontrar Deus. Deus tomou um passo de encontrar conosco. O primeiro lugar que Deus encontrou com o homem foi no Jardim do Éden. Ali no Éden não havia nenhum tipo de estrutura física que pudesse determinar como seria esse encontro, de que maneira aconteceria esse encontro. Deus simplesmente ia ali todos os dias, na virada do dia, e encontrava com Adão. Então, nós temos esse relato, nós temos essa descrição de Deus encontrando com Adão no Éden. Então, quando o pecado entrou e separou o homem de Deus, e afastou o homem de Deus, então, aquele encontro diário, aquele encontro que havia entre Adão e Deus foi interrompido. E Deus trabalhou na história para se encontrar novamente. Deus trabalhou na história para encontrar homens que pudessem andar com ele. E aí, nós temos o encontro de Deus com Noé, nós temos o encontro de Deus com Abraão, e nós temos o encontro de Deus com Moisés. E quando Deus encontra com Moisés, e chama Moisés para tirar o povo do Egito, no meio ali da história, Deus dá para Moisés essa visão aqui, que Deus dá para Moisés o tabernáculo, né? Deus dá para Moisés o desenho do tabernáculo. E nesse tabernáculo, Deus colocou algumas instruções, Deus colocou algumas restrições, Deus colocou um caminho. Então, nós sabemos da Arca da Aliança, nós sabemos que o alvo principal era a Arca da Aliança. Por quê? A Arca representava o quê? A presença de Deus. Era o móvel da presença de Deus. Era o móvel que carregava a presença de Deus. Então, o alvo era chegar no santo dos santos. Mas para chegar no santo dos santos, tinha que passar pelo altar do holocausto. Aqui tinha que haver sacrifício. Aqui tinha que haver derramamento de sangue. Então, lá no Éden, quando Adão encontrava com Deus, não era necessário derramamento de sangue. Não era necessário sacrifício de animais. Deus simplesmente vinha e se encontrava com Adão. E eles tinham comunhão e eles conversavam. E Deus passava instruções para Adão. Havia um livre acesso entre Deus e o homem, o homem e Deus. Deus chegava e Adão chegava também. Então, era o local, o momento marcado de encontrar. Aqui no tabernáculo, não era tão simples assim. Aqui no tabernáculo tinha que haver sacrifício de animais. Aí, uma série de regras, uma série de acontecimentos tinha que ser feito com o sangue. A expressão do sangue sob o bode, a expressão do sangue sob o sacerdote. O sacerdote oferecia oferta pelo pecado do povo, oferecia oferta pelo pecado de si mesmo. Depois tinha que se lavar na pia de bronze, até que entrava aqui no santo lugar, onde tinha a mesa de pães, onde tinha o candelabro com as sete lâmpadas de azeite acesas. E tínhamos aqui o altar de incenso. Então, tinha que ter incenso no altar e incenso, ele tem a ver com essa adoração. O incenso tem a ver com esse momento onde nós vamos nos aproximando do Senhor, adorando o Senhor. Então, aqui tinha que queimar o incenso. Então, quando tinha incenso suficiente aqui queimando, o sumo sacerdote entrava para o santo dos santos com muito temor. Havia um temor muito grande para entrar, porque o sumo sacerdote corria o risco de ser rejeitado. Ele poderia chegar num momento em que ele poderia entrar e alguma coisa não podia não ter sido feita da maneira como deveria ter sido feita. Então, ele entrava com muito temor no santo dos santos, porque ele poderia morrer. Então, não era simplesmente mais chegar diante de Deus e falar com Deus. Então, tinha todo um processo, tinha todo um protocolo para se chegar nesse lugar. E, além disso, tinha que ser do sacerdócio de Arão, tinha que fazer parte da tribo de Levi. Então, tinha uma série de exigências para se entrar no santo dos santos. Então, a segunda estrutura física foi o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, depende aí da tradução ou do teólogo, que gosta de como vai se referir a ele. E, a terceira estrutura física foi o templo de Salomão. E aí, depois derrubaram o templo de Salomão e reconstruíram o templo de Salomão. E, quando Jesus vem, Jesus vem e fala assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Jesus, ele fala sobre uma casa. Jesus também fala sobre um lugar. Mas, quando Jesus se refere a essa casa, e quando Jesus se refere a esse lugar, ele está se referindo a mim e a você. Ele está nos chamando de casa de oração. Nós somos a casa de oração. Apóstolo Paulo fala, depois, que nós somos templo do Espírito de Deus. Então, quando nós falamos sobre casa de oração, nós não estamos falando sobre o dom de oração. Porque oração não é um dom. Oração não é um dom. Oração não é conferência. Oração não é departamento de uma congregação local. Mas, a oração é o meio pelo qual nós utilizamos para nos encontrar com o Senhor. Amém? Então, oração não é uma... Não tem um método eficaz sobre oração. E, quando nós falamos sobre casa de oração, nós precisamos entender que essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Jesus fala isso em Mateus, capítulo 21, versículo 13. E ele se remete a Isaías 56, quando o profeta fala que o Senhor vai reunir todos aqueles que estão dispostos a abraçar a sua aliança. E ele vai levar para o seu monte santo, onde está a sua casa de oração. Então, Jesus vem e fala que a sua casa será chamada casa de oração. Apóstolo Paulo depois vem e fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde Deus quer habitar. Então, nós somos a casa de oração. Nós somos o lugar onde Deus quer habitar. Mas, quando Jesus fala sobre essa casa de oração, Jesus sabia de toda a exigência que havia para se chegar até o santo dos santos. Jesus sabia que, para chegar no santo dos santos, era necessário que fossem feitos sacrifícios, ofertas. Jesus sabia de toda a regulamentação para uma pessoa chegar diante de Deus. Jesus sabia sobre a ordem araônica. Jesus sabia disso. E Jesus, ele não era da tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? De Judá. Jesus era da tribo de Judá. Aí, quando Jesus vem e Jesus se apresenta, e Jesus oferece para nós uma oportunidade de nos tornarmos essa casa de oração, Jesus vem e inaugura, irmãos, um novo e vivo caminho através do seu sangue. Jesus quebra todo o protocolo e ele entra no templo, no santo dos santos, com a oferta do seu sangue. Alguém que era da tribo de Judá, quebra a ordem araônica, e ele entra segundo a ordem de Melquisedeque, e inaugura para nós um novo e vivo caminho. Agora, eu e você, podemos entrar sem ter que passar por todos esses móveis aqui. Está aberto o caminho até a presença do Senhor. Amém? Amém? Foi aberto um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar nesse novo e vivo caminho. Nós somos a casa de oração. Você é o lugar onde Deus quer habitar na terra. A casa de oração para todos os povos. Agora, nós somos a casa de oração que vamos a todos os povos. Que vamos às nações. Que saímos em direção às nações. Nós podemos ministrar às nações, porque nós somos o lugar onde Deus habita. Amém? Vocês parecem que estão muito convencidos. Eles não, ainda estão com sono. Nós somos a casa de oração. Você é a casa de oração. Casa de oração não é um movimento. Casa de oração não é um lugar físico parado em um ponto de uma cidade. Casa de oração somos nós. Nós somos o lugar onde Deus deseja habitar. Nós somos o lugar adquirido do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Pelo sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus, ele entra no templo, não feito por mãos humanas, ele oferece uma única oferta de uma vez e para todos sempre. Acabou. O sangue de Jesus foi aceito diante de Deus. E por causa disso, nós nos tornamos o lugar onde Deus quer habitar na terra. Eu estou encantado com isso. Eu estou maravilhado com isso. Eu estou alegre com isso. Eu estou empolgado com isso. Porque eu sou o lugar onde Deus decidiu habitar. Você é o lugar onde Deus decidiu habitar. Você quer falar no microfone, por favor? Vai ser melhor. Porque está sendo gravado. Mas vem aqui, por favor. Fala no microfone. Na hora que eu entrei, já estava acontecendo o louvor, né? E eu sentei e olhei para as pessoas e comecei a cantar. E o Senhor falou assim para mim, a gente não tem noção do que é pedir para que a glória dEle venha. Porque se nós tivéssemos essa noção, era diferente. Aí eu falei, meu Deus, como assim? É como se a gente tivesse que orar para que Deus abrisse a nossa mente e a gente tivesse noção do que nós estávamos pedindo. Porque Ele ouve. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, depois eu falo, mas fica incomodando, sabe? E eu queria, assim, que a gente realmente tivesse sensibilidade, orasse mesmo e tivesse essa consciência do que é a glória do Senhor. Agora que você falou do tabernáculo, eu lembrei, acho que eu li em Hebreus, que fala disso, né? Quando Jesus entra no tabernáculo e coloca o seu próprio sangue, né? É muita glória, é muita... Muita palavra, né? Realmente a gente precisa ter essa consciência do que é a glória do Senhor. Estamos sensibilizados, porque não adianta parar tudo, parar a nossa vida, estar aqui e pedir para Deus que o Senhor venha neste lugar e não ter noção do que nós estamos pedindo, do que nós estamos querendo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos abrir em Hebreus 9. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Acho muito importante. Então, esse tabernáculo, esse tabernáculo construído por Moisés, foi um tabernáculo construído por mãos humanas. Esse tabernáculo foi construído por pessoas, por homens. Agora, aqui, em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, diz assim, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Neste caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Amém? Jesus abriu um caminho para nós. Agora, não temos mais que cumprir todo esse protocolo. Nós não precisamos mais cumprir tudo isso aqui, porque Jesus, ele cumpriu. Um caminho foi aberto. Um caminho está aberto. Nós podemos entrar. nós podemos cultuar o Senhor numa outra posição, de uma outra posição, de outro lugar, de uma outra forma, sem condenação, sem condenação, porque o que Cristo fez é perfeito. O que Cristo fez é perfeito. Então, os discípulos muito encantados com a vida de oração de Jesus, eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Eles pediram a Jesus que ensinasse para eles a prática da oração. e aqui em Mateus, capítulo 6, nós temos ensinamentos de Jesus sobre oração. Então, existem, vou falar dessa forma, né, que é o que temos entendido sobre isso. Versículo 5, e quando orar, diz, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Então, Jesus está falando sobre o aspecto da oração de petição. Você quer pedir alguma coisa a Deus? Vai para o teu quarto, fecha a porta, apresenta a sua listinha para Deus. Você tem uma listinha de coisas que você tem necessidade? Apresenta para Deus. Jesus está falando em algum momento que é errado fazer isso? Não é errado fazer isso. Mas Jesus está dizendo que essas orações de petição devem ser feitas aonde? No quarto. Nós ouvimos aqui os ensinamentos sobre o nosso comportamento numa oração onde houver dois ou três, na oração coletiva, para nós agirmos de uma outra forma e não levarmos a nossa listinha de orações pessoais para esse momento do dois ou três. Como nós ouvimos o Haroldo falar, esse momento do dois ou três é para ouvirmos a Deus juntos, prestarmos a atenção no que o outro está orando e compreendermos o que Deus possa estar falando conosco através do outro. Mas, antes do dois ou três, nós precisamos fazer aquilo que o Haroldo disse, fazer a tarefa de casa, lembra? Ele falou sobre o higiene pessoal. Então, aqui, Jesus está falando sobre nós colocarmos os nossos pedidos para Ele. Mas, Jesus ainda dá algumas dicas. Olha, se você tem pedidos a serem feitos, você não precisa ficar repetindo tanto o que você quer, mas, fala com fé, fala crendo, pede crendo, não fica repetindo, não é um muito pedir que vai te dar garantia de receber. Então, em outras passagens, Jesus fala, pedis e não recebes, porque pedis, mal. Então, pedir mal, é pedir sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, com fé. E tem mais, Jesus ainda falou o seguinte, olha, se no seu momento de petição, você esquecer de pedir alguma coisa, eu vou dizer mais um negócio para você, o vosso pai, que sabe tudo, que conhece tudo, ele também vai atender as necessidades que você não pediu. É isso que está escrito aqui, não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece de que necessitais, antes de o pedir-lhes a ele. Então, se eu esqueci de pedir, ele vai lembrar, ele vai saber, porque ele é que cuida de nós, amém? Deus é quem cuida de nós, Deus é quem cuida de cada detalhe da nossa vida, e Jesus tentou falar isso de diversas formas, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, não é isso? Jesus falou, não fica ansioso, não, olha os passarinhos, olha os lírios do campo, eu cuido de vocês, meu pai cuida de vocês, meu pai tem capacidade de cuidar de você, então, no seu primeiro momento, ou no seu momento de oração, você quer pedir, peça, você quer colocar uma lista para Deus, coloca uma lista para Deus, tem um momento que o apóstolo Paulo fala, em Efésios capítulo 3, ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, amém? então, Deus, ele é capaz de fazer, infinitamente mais, do que tudo aquilo, que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, então, nem sempre, a minha oração, o meu desejo, ou o meu pedido, precisa ser verbalizado, eu só preciso pensar, agora, é muito importante que nós tenhamos consciência, de que nós estamos, na presença dele, que nós estamos diante dele, que nós estamos sujeitos a ele, que nós estamos andando com ele, então, aonde quer que eu esteja, ele está comigo, aonde eu for, ele vai comigo, a presença dele está comigo, eu estou com ele, Jesus abriu um novo e vivo caminho, para que esse estado, da presença de Deus, fosse constante, e real, na nossa vida, não é simplesmente, quando nós nos reunimos, mas aonde formos, aonde nós estivermos, aí Jesus, ele não para, aí Jesus, ele continua, o seu ensinamento de oração, então, quando nós, fazemos a nossa, a nossa oração, o nosso momento, de oração, de petição, Jesus, a gente faz Jesus olhar para nós, a gente faz Deus olhar para nós, Deus, olha aqui, Deus, eu estou precisando disso, Deus, olha aqui, Deus, olha para cá, Deus, contempla essa situação, Deus, contempla isso aqui, né, e como se, é como se, aquele menininho que ajoelhou, na cama, e fica apontando no mapa, assim, Deus, aqui, Deus, eu preciso disso aqui, isso aqui, olha, olha aqui, aí Deus fica olhando, anotando o nosso pedido, né, ok, está bom, aham, aqui, está bom, o que mais, o que mais você quer? Ah, eu estou querendo isso, e Deus parece que, gente, prestem atenção, eu quero falar, estou falando sério isso, eu tenho essa impressão, de que Deus fica anotando o nosso pedido, ou os anjos fazem isso, e, eu não estou dizendo que isso é errado, em nenhum momento, eu quero que você pense, que isso seja errado, entendeu? Deus tem interesse, em atender as suas necessidades, Deus tem interesse, em atender as suas necessidades, agora, o segundo momento, em que Jesus ensina, aqui, sobre oração, é diferente, no primeiro momento, parece que nós fazemos Deus, olhar para nós, mas no segundo momento, Jesus mostra, que existe uma outra maneira, de orar, existe uma outra maneira, de nós nos aproximarmos de Deus, Jesus fala assim, no versículo 9, portanto, eu acho que tem uma tradução, que fala assim, vós orareis assim, não tem? tem aí, não tem? portanto, agora, presta atenção, eu quero que vocês orem assim, olha, Pai nosso, que estás nos céus, para, agora para, Pai nosso, que estás nos céus, aonde que o Pai está? nos céus, então, agora, Jesus está ensinando, que nós precisamos, olhar para o Pai, tem um momento, que nós fazemos, o Pai olhar para nós, agora, nós olhamos para o Pai, Pai nosso, que estás nos céus, para, tem uma pausa aí, vírgula, Pai nosso, que estás nos céus, então, agora, agora, é hora de nós, olharmos para Deus, nós olharmos, para o Senhor, nós colocarmos, os olhos, no Senhor, então, o caminho, foi aberto, para que nós, estivéssemos, diante de Deus, amém? Jesus, abriu um novo, e vivo caminho, para que nós, pudéssemos ter acesso, ao trono, da graça, e se nós, temos acesso, ao trono, da graça, o que é que nós, vamos fazer, no trono, da graça, ficar olhando, para o pedido, não, eu preciso, olhar para o Senhor, eu preciso, contemplar o Senhor, eu preciso, adorar o Senhor, eu preciso, voltar os meus olhos, para o Senhor, você confia, que Deus, é aquele, que cuida de você, você confia, que Deus, é aquele, que tem cuidado, de você, você confia, que Jesus, morreu, para te reaproximar, de Deus, e que, Deus te ama, igualzinho, o Pai, ama o Filho, então, olha para o Pai, olha para o Pai, vamos olhar, para o Pai, para de olhar, para outras coisas, para de olhar, para os móveis, do tabernáculo, não fica olhando, para os móveis, do tabernáculo, para de olhar, para anjos, para de olhar, para as circunstâncias, vamos olhar, para o Pai, agora, é hora de olhar, olhar para o Pai, então, quando eu, eu entro, no Santo dos Santos, quando eu, eu me achego, diante do Senhor, confiado, no novo, e vivo caminho, eu posso pegar o meu, a minha listinha, colocar no bolso, porque eu estou diante do Pai, e tudo aquilo, que era a minha aflição, ele vai ler, ele vai cuidar, porque eu já apresentei para ele, eu já falei com ele, agora eu vou adorar ele, agora eu vou contemplar ele, agora eu vou me aproximar dele, agora eu vou falar com, com ele sobre a sua beleza, sobre a sua dignidade, sobre a maravilha da sua glória, agora eu vou me deleitar, na presença dele, agora eu vou, experienciar ele, de uma outra forma, de uma outra maneira, e agora, eu vou começar a prestar atenção, no que ele quer falar, no que ele tem para dizer, no que ele tem para comunicar, quais são os pedidos do Pai, será que o Pai tem pedidos, para fazer para nós, será que o Pai tem coisas, para colocar nas nossas mãos, será que o Pai, ele tem alguns gemidos, será que o Pai tem alguns pesos, a compartilhar conosco, então, esse, 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 esse aspecto do céu, é um convite que nós temos, nós temos um convite, para estar nos céus, o caminho está aberto, o caminho foi aberto, o apóstolo Paulo fala, o terceiro ponto, que eu quero falar, primeiro, ponto, é sobre esse movimento de oração, segundo ponto, esses dois ensinamentos, um, é o momento de petição, o outro, é o momento de contemplação, eu não vou perder esse ponto, eu vou continuar, falando sobre ele, mas o terceiro ponto, é que nós temos um convite, para andarmos pelo céu, nós temos um convite, para visitarmos as regiões celestiais, o Senhor nos convidou, para estar lá, e tem mais, o caminho está aberto, o caminho está aberto, Jesus, ele fala sobre esse caminho, Jesus, mostra, como esse caminho foi aberto, então, Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala, bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, amém? Nós fomos abençoados, amém? Nós somos abençoados, nas regiões celestiais, em Cristo, onde estão as regiões celestiais? Acima da terra, debaixo do céu, as regiões celestiais, o Senhor nos abençoou lá, você precisa ir lá, pegar essa bênção, você precisa ir lá, provar, você precisa ir lá, para usufruir dessa bênção, e tem mais, Jesus, ele abriu para nós um caminho, Jacó, em Gênesis, 28, ele teve a experiência, de deitar e sonhar, e ver uma escada, então, anota a passagem aí, está bom? Anota a passagem aí, Gênesis 28, versículo 12 e 13, então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e acima dela estava o Senhor que disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaac, darei a ti, a tua descendência, esta terra em que estás deitado, então, Jacó, viu, o céu aberto, Jacó, viu uma escada, e Jacó viu o anjo subindo e descendo, Ezequiel teve essa experiência, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, fala, no quinto dia do quarto mês, do trigésimo ano, eu estava, entre os exilados, junto ao rio Kebar, os céus se abriram, e tive visões de Deus, aí quando nós chegamos lá em Apocalipse capítulo 4, depois que João profetiza, as sete igrejas da Ásia, depois que João, escreve cartas igrejas da Ásia, João tem uma visão, de uma porta, aberta no céu, e ouve uma voz que diz, sobe aqui, sobe aqui, vem, sobe aqui, então, quando Jesus, Ele é batizado nas águas, em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, Lucas 3, 21, e João 1, 32, subentendido, ali, diz que quando Jesus, foi batizado, os céus se abriram, e o Espírito Santo, desceu sobre Ele, o Espírito Santo, desceu, e permaneceu, sobre Jesus, então, os céus estão abertos, irmãos, os céus foram abertos, como é que nós vamos, nos relacionar com Deus, crendo que os céus, estão abertos, ou olhando para Jesus, olhando para Deus, achando que os céus, estão fechados, abertos, eu creio que os céus, estão abertos, eu creio no que está escrito aqui, eu creio que os céus, foram abertos, eu creio que o Espírito Santo, desceu, e pela primeira vez, Ele permaneceu, sobre um homem, chamado Jesus, e nós recebemos, esse Espírito, o Espírito de Deus, que nos leva, a ter comunhão, com o Senhor, que nos leva, a reconhecer, que verdadeiramente, nós somos, filhos de Deus, você é, um filho, amado de Deus, e Deus quer, ter comunhão com você, Deus quer, encontrar com você, Jesus abriu, esse caminho, para que nós pudéssemos, nos relacionar, com Deus, pudéssemos, ouvir Deus, encontrar, lembra aqui, que nós ouvimos, falar sobre, tocar, tocar, não só ver, mas tocar, chegar tão próximo, Jesus falou, aquele que bate, aquele que, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se e usar, então, uma coisa, é eu pedir, de longe, e, ficar, ficar, outra coisa, é eu chegar perto da porta, e bater, agora, João disse, que a porta está aberta, João disse, que a porta está aberta, aí, Jesus, ele, em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus, ele, se assemelha, a escada de Jacó, ele, ele fala assim, ah, vocês estão, perplexos, vocês estão, maravilhados, olha, digo mais para vocês, vocês verão os céus abertos, e anjos de Deus, subindo e descendo, sobre o filho do homem, quem é a escada? quem é a escada? quem é a escada, irmãos? Jesus, é a escada, eu só não entendo, porque é anjo subindo e descendo, porque é anjo, teoricamente, para estar no céu, não é para estar na terra, e todas as duas passagens, falam que sai da terra para o céu, não é? lá em, em Gênesis, fala, subindo e descendo, e Jesus repete, talvez porque, foi escrito dessa forma em Gênesis, subindo e descendo, não sei não, acho que esses anjos, somos nós, subindo por essa escada, subindo por essa escada, nas regiões celestiais, se Jesus é a escada, ai tem mais, João 10, Jesus falou assim, ó, eu sou a porta, eu sou a porta, quem entrar por essa porta, entrará e sairá, e encontrará a pastagem, ai irmãos, não parou aí não, em João 14, Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao pai, a não ser por mim, Jesus abriu para nós o que? Um novo e vivo caminho até o pai, um caminho de sangue, Jesus é o caminho, Jesus é a escada, Jesus é a porta, nós podemos chegar diante do pai, quando o Hebreus fala que nós precisamos de intrepidez e ousadia, nós precisamos entrar com intrepidez e ousadia, irmãos, o caminho foi aberto para nós, o caminho está aberto, nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter fé no que Jesus fez, foi um caminho de sangue, ele ofereceu o sacrifício perfeito diante de Deus, e Deus aceitou, Deus aceitou, para que Deus aceitou? para nos perdoar, e nos manter de longe? Deus quer contato conosco, Deus quer relacionamento conosco, Deus quer proximidade conosco, Deus quer nos envolver nos seus projetos, então quando eu apresento a minha listinha para Deus, eu faço Deus se envolver nos meus projetos, ok? Eu quero que Deus se envolva nos meus projetos, irmãos, Deus não tem problema nenhum em se envolver nos nossos projetos, só que Ele vai conversar com a gente, tem certeza que é por aí? Tem certeza que é isso que você quer? Olha, eu penso que pode ser um pouco diferente, tá? Você não quer que Deus se envolva nos seus projetos? Tudo bem, Ele aceita, Ele não tem problema de se envolver nos seus projetos, mas quando Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, é hora de nós olharmos para Deus, de nós começarmos a contemplar o coração de Deus, e nos envolver naquilo que Ele está projetando, desenvolver na terra esses dias, Ele não quer fazer nada sem você, Ele quer fazer junto com você, Ele quer fazer junto conosco, Ele quer trabalhar conosco, Ele quer desenvolver esse aspecto de relacionamento, vamos para João capítulo 17, eu estava indo para a nossa sala de oração, uma madrugada dessas atrás, e eu cheguei mais cedo ali que todo mundo, e eu comecei a orar, e eu falei assim, Deus, me mostra alguma coisa que eu não esteja vendo, Deus, eu gostaria de ver alguma coisa que eu não estou vendo, pedi para Deus, Deus, me mostra, me mostra algo que eu não estou vendo, e rapidamente eu senti o Espírito Santo me levando para João 17, e eu abri, irmãos, creiam vocês ou não, foram alguns minutos, porque eu cheguei um pouco mais cedo, só cheguei um pouco mais cedo, e o Espírito Santo falou comigo várias coisas, eu comecei a enxergar várias coisas, eu quero submeter isso a vocês, então aqui em João 17 fala, depois de falar essas coisas, presta bem atenção, Jesus estava falando sobre, sua crucificação, Jesus estava falando sobre os seus últimos momentos na terra, Jesus estava falando sobre, o derramamento do Espírito Santo, Jesus tinha ensinado várias coisas, aos seus discípulos, que ele considerava importante reafirmar, antes da sua partida, aí Jesus, olha o que o texto fala, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus, ao céu, e disse, pai, vírgula, se a gente para para pensar em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus falou assim, vocês vão orar assim, pai nosso que estás no céu, vírgula, aqui, está o contrário a sentença, Jesus levantou os olhos aos céus, e disse, pai, então quando Jesus levanta os olhos aos céus, Jesus está procurando o pai, Jesus quer ver o pai, Jesus está olhando para o pai, Jesus está focando no pai, tem um outro momento, que tem traduções diferentes, que Jesus, na hora da multiplicação dos pães, diz que Jesus, recobrou a visão, tem tradução que diz, que Jesus, olha para os céus, ele olha para Deus, ele contempla Deus, antes da multiplicação dos pães, e aqui, Jesus levanta os seus olhos, e olha para o pai, ele procura o pai, ele estava, naquele momento, se colocando, diante do pai, aí eu comecei a entender, que essa oração, aqui de Jesus, não é só uma oração, de prestação de contas, daquilo que ele fez, das coisas que ele tinha feito, então, eu comecei a perceber, que Jesus estava, querendo muito mais, do que fazer uma prestação de contas, para Deus, ele fala assim, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade, sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna, a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste, e te glorifiquei, na terra, completando a obra, da qual, me encarregastes, agora pois, glorifica-me, ó Pai, vírgula, isso tem uma pausa, glorifica-me, ó Pai, o que Jesus está pedindo a Deus? o que Jesus está pedindo a Deus? Glória, está pedindo glória, Pai, me glorifica, me glorifica, Pai, eu quero ser glorificado, irmãos, prestem bem atenção, Jesus era Deus, e ele abriu mão da sua glória, para se tornar homem, se Jesus viesse aqui, como homem, cheio de glória, ele não seria visto como homem, ele não seria reconhecido, como filho de Deus, de hipótese alguma, seria difícil, para nós entendermos, a humanidade, de Jesus, mas ele se despiu, da sua glória, e nesse momento aqui, Jesus está pedindo glória, Jesus está pedindo, para ser glorificado, mas, veja bem, versículo 5, agora pôs, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, ah Pai, eu quero aquela glória, irmãos, pensa bem, isso aqui não foi uma oração, que saiu da espinha, isso aqui é um momento de adoração, de Jesus, isso aqui é um momento de contemplação, é um momento em que Jesus está recordando, diante do Pai, sobre a glória que ele tinha, e nesse momento, Jesus está pedindo ao Pai, para ser glorificado pelo Pai, Jesus está pedindo ao Pai, que dê para ele novamente, aquela glória, Jesus está pedindo isso, Jesus está pedindo isso para o Pai, versículo 6, Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra, agora sabem que tudo quanto me deste, vem de ti, porque lhes transmiti as palavras, que tu me deste, e eles, as acolheram, e verdadeiramente reconheceram, que vim de ti, e creram que tu me enviaste, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, olha só, nesse momento, Jesus está rogando pelos discípulos, Jesus está rogando pelo mundo, a palavra fala que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus o filho unigênito, para todo aquele que nem ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tem uma coisa, que Jesus falou, que nós poderíamos receber, e que o mundo não poderia receber, porque ainda não cria, era o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, precisa crer, e o mundo ainda não cria, e aqui nesse momento, Jesus roga pelos discípulos, e não roga pelo mundo, Jesus está clamando a Deus, pelos discípulos, e nesse momento de adoração, Jesus fala no versículo 10, todas as coisas que me pertencem, são tuas, e as que te pertencem, são minhas, e neles sou glorificado, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós, Jesus, nesse momento de adoração, ele se refere ao Pai, como Pai Santo, ele faz menção, de um atributo de Deus, que é a santidade, é um atributo comunicável, Deus pode compartilhar, conosco a sua santidade, Deus pode comunicar, conosco, a sua santidade, Deus é santo, aí Jesus fala, Pai, Pai Santo, ele fala, Pai Santo, aí eu comecei a perceber, que Jesus estava, nos pegando, Jesus estava pegando, os seus discípulos, e ele estava colocando assim, ó, está aqui, está aqui, eu não posso, comunicar, a sua santidade, para eles, mas o Senhor pode, comunicar, a sua santidade, para eles, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer isso, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós, enquanto eu estava com ele, eu os guardei, eu os preservei, no teu nome, que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse o escrituro, mas agora vou para ti, e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham, a minha alegria em plenitude, e eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, aí Jesus, ele, ele repete, não rogo que os tirem do mundo, versículo 15, mas que os, os guardes do maligno, aí no versículo 17, santifica-os, na verdade, a tua palavra, e a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles, sejam santificados, na verdade, e rogo, não somente por esses, mas também por aqueles, que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, aí Jesus, primeiro ele fala, sobre o atributo de Deus, sobre essa santidade de Deus, ele reconhece, essa santidade de Deus, aí ele começa falando aqui, para que todos sejam um, assim como tu, tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também eles estejam em nós, para que o mundo crê, que tu me enviaste, unidade faz parte, de um atributo da trindade, unidade faz parte, de um atributo, comunicável, de Deus, Deus quer, comunicar isso conosco, Deus quer trazer isso, para nós, aí, ele continua, ele vai falando, Jesus, ele, ele, ele continua, falando sobre, esse aspecto, da unidade, ele fala, eu, versículo 22, eu lhes dei a glória, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam, olha só agora, para que eles sejam, levados, a plena, unidade, existe uma obra de Deus, realizada em nós, que nos leva, a plena, unidade, nos leva, a plena unidade, Jesus fala, que ele compartilhou, a glória, Jesus fala, que ele deu, a glória, amados, nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós não podemos, andar sem glória, nós não podemos, viver sem glória, a glória, a glória, da segunda casa, será maior, do que a primeira, agora, quando eu falo glória, eu não falo glória, de reconhecimento, eu não falo, eu não falo, glória, que satisfaz, o ego, quando eu estou falando, de glória, eu estou falando, de glória, a glória, de andar com Deus, de ouvir Deus, de saber, quem é Deus, é um privilégio, poder entrar, no santo dos santos, é um momento, glorioso, chegar diante de Deus, e ouvir a sua voz, Jesus, comunicou, para nós, Jesus, abriu o caminho, para nós, nós, podemos, ouvir Deus, nós, podemos, ter comunhão, com Deus, nós, podemos, usufruir, da presença, de Deus, isso é, glorioso, nós, precisamos, reconhecer, o que, Deus, fez, por nós, uau, ele, morreu, ele, nos chamou, para perto, dele, então, quando, falo, sobre, contemplar, eu, preciso, olhar, uau, quem é, esse Deus, o que, ele, fez, por que, que, ele, fez, uau, mas, que, coisa, tremenda, é, esse, Deus, sabe, irmãos, lá no céu, há uma, contemplação, direto, né, e, está ali, os, 24, anciãos, ao redor, do trono, e, ao redor, do trono, também, tem, ali, os, quatro, seres, viventes, e, diante, desses, seres, viventes, e, os, 24, anciãos, tem, os, querubins, tem, os, serafins, e, todos, eles, adoram a Deus, e, uns, falam, santo, 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 e, outro, fala, porque, ele, é, digno, ele, é, digno, de, abrir o livro, e, retirar os, selos, e, o, outro, fala, pelos, séculos, dos, séculos, pelos, séculos, dos, séculos, e, eles, vão, adorando, eles, vão, olhando, para, Deus, eles, vão, contemplando, a, Deus, e, é, o, Senhor, e, Deus, vai, comunicando, da, sua, natureza, nós, precisamos, dessa, comunicação, nós, precisamos, aprender, que, nós, não, precisamos, ficar, gastando, muito, tempo, aqui, ó, fazendo, esse, caminho, aqui, não, nós, podemos, entrar, direto, no, santo, dos, santos, e, adorar, Deus, contemplar, Deus, porque, o, novo, e, vivo, caminho, foi, aberto, para, nós, isso, é, para, nós, hoje, amém, isso, é, para, nós, hoje, tem, uma, canção, que, fala, assim, eu, adoro, a, ti, eu, adoro, a, ti, pelo, santo, pelo, sangue, eu, posso, entrar, né, eu, adoro, a, ti, ah, eu, adoro, nós, falamos, sobre, oração, nós, precisamos, compreender, que, é, entrar, no, santo, dos, santos, é, ouvir, Deus, ah, é, ouvir, Deus, é, se, deleitar, naquilo, que, ele, quer, falar, conosco, é, sentirmos, prazer, naquilo, que, ele, quer, comunicar, conosco, aí, Jesus, fala, Pai, justo, Pai, justo, justiça, nosso Pai, então, Jesus, está pedindo, assim, comunica, a tua, justiça, com os meus discípulos, santifica, os meus discípulos, Pai, essa unidade, traz, para os meus discípulos, traz, para eles, Pai, leva, os meus discípulos, a plena, unidade, leva, leva, irmãos, nós, podemos, experimentar isso, nós, podemos, tocar, essas coisas, quando nós, entramos, nesse lugar, tenha, como objetivo, sempre, usufruir, desse lugar, tenha, como objetivo, maior, da sua vida, viver, nesse lugar, não olhando, para nenhuma, outra coisa, a não ser, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Aleluia,